o vídeo novo se iniciando Toguro na área pega a visão de como tá Hornet velas essa é uma Hornet 2013 zerada lá a chance dela tá 2013 zerada motoca tem que ganhar o black todas as peças pega a visão era como tá o escapamento atual dela morre aqui ó e esse vídeo vai ser específico nós trocando trocando eu tô nossa Zora Memo tá aqui em deram uma raspada aqui será que a tinta que saiu deve ser vou ter que pintar essa peça novamente então o vídeo novo se iniciando Hornet vamos ver como tá o barulho dela atual né tá com super branco ó guidão esportivo manopla retrovisor esportivo também toda preta setinha diferenciada a setinha aqui também é interligada na traseira e olha o barulho dela tamo aquecendo aí será que vai melhorar ou piorar o barulho acompanha me de novo Cristiano específico trocando o escapamento da Hornet acompanha bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Olha a dona Amélia aí, acabei de chegar no ruidão Escapamento, esse brother nosso aí que faz a... O que que é isso aí, pai? Aqui, ó. Inox, mano? Inox. Como que vai ser o nome desse escapamento aí? Canela sica, vamos fazer uma canela sica, pá. De inox? Vai gritar mais? Vai gritar. Mas, mano, já tô sendo quase preso na quebrada já Já mandaram recado lá em casa Um brother meu QPM, faz a ronda aldeia Aí falou, tu, guru, você tinha moto verde Aí os caras tavam na maldade em você Só que era outro humano, agora quero ver Essa é de rosa, hornete rosa Se tiver maldade nem mesmo Mas a outra maldade era no outro humano Que era irmão, que sei lá o que E tava zoando na quebrada, nós não zoando na quebrada Volta o outro, dá uma voltinha aí Então é isso, tamo de hornete Vamos botar uma canela sica, tô até ansioso pra ver Como é que vai ficar essa canela sica Um pouquinho, vamos ver como é que vai ficar isso aí Tá gravando, pá, então isso aqui vai ser o Escapamento canela fina, é o nome da parada? Canela seca Canela seca, pensei que era canela fina Vai ficar assim o cala parada? Mano, vai tumultuar, já Vamos ver no que vai dar isso aí, pá Se acompanha que eu tô ansioso pra ver esse barulho aí Vamos ver lá O barulho dela normal, né Vamos ver, vamos ver Eles gostam de ver o grito, né, fellas? Ah, já tá gritando, mais gritar mais que isso Vai ficar um barulho mais diferente Vai, pô Canela seca, vamos ver o que vai dar isso aí, mano Ah, tarde ainda Tamo no corre aqui do Canela fina aí, pá Será que vai ficar bom, pá? Tá O que você fez ali? Você cortou aqui já? Ponteira que a gente ia colocar Cadê a outra ponteira antiga, tá aí? Dá pra salvar ou já era? Virou lixo? Vai usar de novo, né, futuramente? Você cortou, pai Cortei Cortou o escapamento Mas esse não é o original, não era? Não O original tá guardado Você deu as duas peças aqui, seu? Ah, ficou alguma coisa aí? Não Ah, ficou, ficou chapinha Ficou alguma coisa da ordemante aí, pai Capinha aí, ó Vamos ver o que vai dar O que falta ali? Só soldar? Só Só para Soldar Mas é cinco horas, né? Mas não olha, não Não olha, não Não olha, não É sério Para que você instalou esse Profitor de bateria aqui na bateria? Quando eu vou dar o ponto Com a solda Ela protege a parte elétrica da moto Você não sabia disso, pai Oi? Você não sabia disso? Não Não Contudo agora Quantos anos no escape, hein? Trinta E não manjava disso? Não Caralho, que zoeira Então isso aqui é para proteger A solda Isso aí você coloca para O carro que tem som, essas coisas também Para proteger, né? Para proteger a parte elétrica Caralho, um pouquinho de solda ali O barulho já Não tem som Olha os caras aí com a solda aí Essa é a solda diferencial, né? Solda inox, solda a porra toda E aí, pai? Tá pronto isso aí? Tá Vamos dar um brilho olhando aqui Dá o que? Dá um brilho O preto? Preto, você gosta de preto, né? Não, ali tá A cor atida é preta Não, vamos dar um brilho Nós vamos inserir aí Esse é o cara aqui Que dá para dar mais um preto aqui, né? Você acha que vai gritar mais do que estava? Gosto Por quê? Porque o cano faz berrar mais, mano Ele só no cotoquinho ali não ia gritar Ali ele vai gritar mais do cano Quero ver o que vai dar essa porra aí, velho Tô ansioso aqui para ver, mano Não é uma pena estar chovendo Eu ia dar acelerada nela, mas vamos ver Uma trampa, infância Agora tem opção Eu vou fazer a próxima modificação aí Daqui a um mês, mais ou menos Fazer o 4 em 1 tudo em chroma O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Porque ela está no 4, 2, 1 4 em 1 muda o barulho, será, pai? Muda Pouca coisa Vamos ver aí Muda a potência, o cara fala? Vamos ver o que vai ser Essa hornete ficou o crime, hein, pai Hornete de quebrada mesmo, não é não, pai? Não, ficou doido Molecada pira da quebrada, pai Você colocou o cano Parece um tiro, pai, olha isso Tá ansioso para ouvir o barulho? Bastante Então é isso aí, rapaziada O tranco ficou pronto O que vocês acharam esteticamente aí? 0 a 10, anota E futuramente, logo menos aí Eu vou comprar um Ele vai fazer para mim um 4 em 1 tudo chroma O que vocês acham? Tudo preto, pinta de preto Porque está 4, 2, 1 Vamos ver o barulho dessa bandida aí Cadê a chave dela? Está aí? Mudou, hein, pai Mudou o barulho, hein Caralho, mudou pra caralho Esperar esquentar, pô Deixa ele esquentar um pouquinho Está frio Mudou pra caralho o barulho, filho Está incomodando Só de ficar perto, velho Saiu fora Mudou pra caralho Não dá nem para ficar perto A hornete de quebrada, filho Chama Deixa ela aquecer um pouco aqui Pra não atirar de giro Está querendo ver os berros, né, pai? Você vai levar logo Calma, saiu da região de lá, por quê? Caralho, aí, Rex Chama, filho É zona leste, caralho Sonho de quebrada Esperar esquentar mais um pouquinho Segura aí, pai Pra nós ver o barulho O que vocês acharam, galera? Então isso aí foi um vídeo Só pra mostrar Escapamento novo Canela seca Moto de quebrada Hornete São Paulo, zona leste Vamos ver no barulho Que vai dar isso aí Acelerando Acompanhe os próximos vídeos aí Se você que não me acompanha Instagram é ArrobaTunguro A hornete também tem Instagram Acompanha lá Abastecer que é a bicha bebe